Gostei muito deste documentário, ele aborda um tema, quanto a mim, passou-se um pouco da minha insistência, que é a força para se ultrapassar, a força para se ultrapassar. É uma que o nosso amigo Hugo falou muito bem, vou começar um pouco pela sua experiência. Eu nasci em 1936, quando começou a Guerra Civil de Espanha. O país vivia numa situação extremamente difícil, muita pobreza. Logo a seguir, passado uns três ou quatro anos, arrebenta a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Não havia trabalho, nada. O meu pai tinha uma pequena carpintaria, não tinha trabalho. Depois, Aveiro era uma aldeia. Tinha uma lâmpada na estação, outra no meio da avenida e outra cá em baixo, ao pé da Capitania. Era uma aldeia. Havia três ou quatro carros, ou duas caminhonetas, ou três caminhonetas. É para vocês terem uma ideia do ambiente em que eu nasci e vivi na juventude. Ora bem, eu tive a felicidade de ter nascido numa família com aveia artística. Tinha três irmãos muito bons desenhadores. Tinha então um mormomba mais velho, que era um excepcional. Um homem excepcional. E todas as noites nós fazíamos os nossos sorrisos, as nossas coisas. E eu via que era impossível chegar a qualquer delas. Não tinha qualquer hipótese do que eu fazia. Era um risco que não tinha nada a ver com aquilo que eles faziam e que eu queria determinar que eles tinham. Eu era uma pessoa muito frágil. Muito encolhida, com medo de falar às pessoas. Muito isolado. Um dia, durante uma missa, eu olhei para mim mesmo e olhei para o padre. E disse assim, como é possível, como é que será possível um indivíduo, estando ali naquele palco, falar para tanta gente com aquela calma? Será que eu serei capaz de fazer isso? Estou certo que não, porque eu tenho três ou quatro pessoas à minha volta e não sou capaz de abrir a minha boca. Então vou assim. O mal não deve estar no meio em que ouviu, nem nas pessoas em que ouviu. Deve estar dentro de mim é que deve estar nesse mal. Eu sou o dono de mim próprio. Eu quero ser pintor primeiro. E quero ultrapassar esta impotência de não poder conviver com as outras pessoas. E então, juntamente com alguns amigos, formarmos um grupo de teatro, que hoje é o CETA, o Círculo de Teatro de Experimentalidade. Formámos uma dúzia de jovens. Para quê? Para ver se eu era capaz de enfrentar lentamente o público. E consegui. De tal maneira que, com o decorrer dos anos, o CETA já fez cinquenta anos, é dos teatros amadores mais velhos do país. Trabalhei lá durante muitos anos. E então, um dia, no Teatro da Trindade de Lisboa, que tem mil ou perto de mil e quinhentas pessoas, se não mais, eu estava sozinho no palco, olhar para aquela imensidão toda dos camarotes e o dizer assim para mim. Eu a falar sozinho para eles. Meu Deus! Como é possível eu estar aqui sozinho a falar com um padre da paróquia? Então, eu vou ter a pensar que tudo é possível, diz que a gente queira. O mal não está à nossa volta, está dentro da nós. Nós. Nós é que temos uma máquina com um potencial humano absolutamente fantástico. para ultrapassar todas as coisas, vencer e, acima de tudo, perguntar a si próprio. O que é que eu sou capaz de fazer? O que é que eu gosto? O que é que eu gostaria de ser na vida? O indivíduo pode ser pintor, engraxador, sapateiro, etc. E há pessoas que, nessas produções que a gente diz que são novas, são extremamente felizes e fazem uma vida fantástica. E, então, na pintura, eu fiz a mesma coisa juntamente com outros, organizámos exposições, os vários jovens da cidade que tinham habilidade para isso, começámos a fazer exposições, a trabalhar, afincadamente, todos os dias. Eu, hoje, não há um dia, a não ser quando vou de férias, que não desenhe ou quando me pinto. Só com força de vontade, com grande força interior, a pessoa pode ultrapassar as suas limitações. Ninguém tem limitações ou não são as pessoas doentes, incapacidades fisicamente, corporalmente. As outras não vencem porque lhes falta atirarem-se fortemente àquilo que gostam da vida. Eu gostava de ser o quê? Padreiro? Ou gostava de ser, sei lá o quê, médico? Eu gostava de ser isso. Se a pessoa estudar, independentemente de ser escriturário, eu era pintor. Eu era escriturário, ganhava como escriturário, mas, paralelamente, eu trabalhava naquilo que eu gostava, que era na pintura. E todas as noites eu pintava, pintava, pintava. Inicialmente fui atacado. Eu não sabia desenhar. Aquilo que eu fazia não prestava para nada. A nossa organização, que é hoje o Albeiro Arte, que fez neste ano, 40 anos. É pra ver, 40 anos. Tem um prestígio internacional. São centenas de pessoas, de jovens, que passaram por lá, que orientaram a sua vida para trabalharem no exterior, em Lisboa, no Porto, no estrangeiro. Porque, o seguinte, é uma escola de vida. Tanto o teatro, como a pintura, ou outra coisa qualquer, é uma escola de vida. O indivíduo só encontra a felicidade, no meu ponto de vista de atenção, quando ele consegue realizar aquilo que gosta na vida. Agora, que tem limitações? Tem. Que tem de ultrapassar barreiras horríveis? Tem. Eu passei coisas terríveis para, hoje, as pessoas me reconhecerem como pintor. Eu nunca esperei que, hoje, por exemplo, não é agora para estar aqui, fosse medalhado por várias instituições da cidade. Eu nunca julguei, quando era menino, que um dia podia ultrapassar todas essas etapas. Mas é, essa força de vontade que nós temos, todos nós, dentro de nós, todos nós temos essa força de vontade, é possível, é possível vencer as suas limitações, seja de que caráter for, seja de que caráter for. Por exemplo, só uma hipótese. O problema, por exemplo, que eu não queria falar nisso, mas já agora falo, da droga. A droga, que é uma peste, foi um turno mundial, depois de uma certa sociedade americana, inicialmente, expandir as canções de liberdade. Mas eu quero dizer uma coisa. Há drogas piores ainda. Essa é uma droga que dá-nos para viver, comer, descansar e fazermos uma vida mais ou menos boa. Mas há aquelas drogas mentais. Aquelas drogas que o indivíduo vive uma vida sem saber onde é que há de cair, o que é que há de fazer. Como ultrapassar isto? A nossa mente é que nos governa. Nós não podemos estar à espera do exterior para resolver os problemas que passam na nossa mente. A nossa mente é uma sucessão de conhecimentos que adquirimos desde criança. E com esses conhecimentos é que nós funcionamos. Então é cultura. A cultura é essencial. Eu tenho de conhecer, tenho de saber, tenho de estudar, tenho de ter ferramentas para poder viver neste planeta, que é um planeta absolutamente de caos. Todos, uma vez, tudo isto é sofrimento por todos os lados. Vocês vão à rua e perguntam a qualquer pessoa. Eu sofro disto, eu sofro daquilo, eu tenho isto, tenho este problema, eu tenho vindo isto aqui, eu tenho isto aqui. Todos têm problemas. Não há ninguém que me dê problemas. Então, qual é a minha posição perante todo este caos? É ordenar-me a mim próprio. E como é que eu posso ordenar a mim próprio? É fazer com que as emoções criadas pelo exterior não me afetem. Como fazer isso? Como controlar a nossa mente de forma a que todas essas emoções, porque são as emoções exteriores que mexem com o nosso pensamento e que nos fazem agir? Ou as amizades, ou isto, ou aquilo, ou o outro. Então, temos que aquietar a mente. Porque a nossa mente é como um arro com os macacos. Todo dia, de manhã à noite, de um lado para o outro. A nossa mente, se a gente sentar, se fechar os olhos, é a mesma coisa. A gente tem uma baralhada terrível. Então, há que aquietar a mente. Aquietar a mente, uma das formas, é, possivelmente, lutar por um objetivo. Para que a mente se fixe naquele objetivo e, automaticamente, todo o resto é posto de lado e a força maior ultrapassa a base, que é o seu consenso. Então, pronto. Eu podia estar aqui agora a falar todo o dia destas coisas. Agora não vale a pena. É arte. Foi através da arte que eu consegui estar aqui e a poder falar convosco, o meu padre, na missa. Acho que só não pode ser tanto. Não é. Aplausos. 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 Obrigado.